O que é o Hilario? Que está movimentando o Brasil Que está todo mundo Só comenta sobre isso, só fala sobre isso BBB com toda certeza Sabe que eu estou acompanhando Não tem como você não acompanhar Você abre o Instagram, BBB Facebook, BBB O X Vídeo tinha Até o X Vídeo Eu estava batendo o momento e falei Meu Deus, mas é o BBB? Tudo é BBB Uma mina veio falar Você sabe que enquanto você está vendo o BBB Você poderia estar lendo um livro Falei, você sabe que enquanto você está lendo um livro Dois homens se beijaram Ele falou, estou lendo um livro Falei, ah é, você vai ler livro É, falei, qual livro? Ele falou, estou lendo um livro muito legal Sobre um cara muito branco que ele fica chorando E ele brilha Eu falei, o Fiuk? Você está lendo o livro do Fiuk? Sabe o que é foda? Porque eu sou de Curitiba E eu vou dizer um negócio para vocês Eu sou de Curitiba O Diogo, Portugal Eu tenho o Alex, que é um jogador Que jogou no Palmeiras É um bando de gente tentando Sempre mudar a imagem do Curitibano Que falam, Curitibano é chato Ah, Curitibano é meio metido Todo mundo em algum momento já ouviu isso E a gente por onde passa e tenta Não, a gente não é assim Foi um momento que a gente passou Curitibano não Curitibano é legal A gente batendo na teca Curitibano é legal Não, Curitibano é maneiro Isso é mentira Isso é intriga da oposição Curitibano é maneiro Do nada, entra Carol Conká Fala, sou Curitibano Pau no cu, idiota Escroto, respeita mamacita Senhoras e senhores Vamos começar a banca de piadas